Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele andou sobre as águas. Explique isso para mim. Diga-me cientificamente, como um homem pode andar sobre a água? Paradoxo. Certo dia, ele pegou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil. Que tipo de átomo ele liberou? Agora, não foi nem mesmo o peixe vivo. Quando ele partiu aquele pão, partiu-o de um pedaço de pão. Quando ele o entregava, no momento em que a mão voltava, havia outro pão lá, já crescido. O trigo no campo, já cozido, com toda a gordura nele, está vendo? Amadurecido. Aqui estava um pedaço de peixe. Ele o partiu. E outro pedaço de peixe cozido. Aleluia! Amém! Aleluia! Esse elemento Nos é dado Se apenas permanecermos na palavra Fique aí Creio que estamos prestes A ver isso acontecer Viva fiel a palavra Como? Também Que? Nome Nome A CIDADE NO BRASIL